Gente, amigo, um privilégio muito grande. Quero trazer lá de Domingos Martins para todo o nosso querido e abençoado Brasil no quadro aqui dentro desse projeto novo de cada semana um artista, o seu artista preferido eu chamo meu amigo Ari e os Carreteiros. E essa é uma homenagem do conjunto dos Carreteiros a essa indiada que se criaram como eu na linda de campo Laçando e domando para esse Brasil agora Nasci na pampa azulada e da minha terra sou peão Estampado e de um campeiro que foi criado em galpão Gostou do cheiro do campo e do sabor do chimarrão E de golpear Foi bravo a pialo Nos dias de marcação Gostou de fazer um potro Você cortar na minha chilena Pra sentir o sopro do vento Me esparramando as melenas Pra sentir o sopro do vento Me esparramando as melenas Meu sistema de gaúcho é mais ou menos assim Usa um tirador de pialo Usa um tirador de pardo Arrastando no capim Usa uma bomba A rocha larga Com o feitil do melhor pano Não tenta Não tenta Não tenta o correr da perna Com palma e meio de cão Gosto de fazer um potro Você cortar na minha chilena Pra sentir o sopro do vento Me esparramando as melenas Me esparramando as melenas Carinudo que sacode a rei Eu engancho só na paleta Pois as esporas que eu uso Tem veneno na roseta Uso um preparo de toma Trançado com perfeição Pra fazer qualquer ventena Saber quem é este pião Gosto de fazer um potro Você cortar na minha chilena Pra sentir o sopro do vento Me esparramando as melenas Pra sentir o sopro do vento Me esparramando as melenas No dia em que eu não puder Aguentar mais o repuxo Talvez o Rio Grande Você diga lá você foi mais um gaúcho Mas enquanto eu tiver força Laço e tomo e tranço o ferro E na jornada do mundo Mais um rodeio em que eu não puder Gosto de fazer um potro Você cortar na minha chilena Pra sentir o que eu não puder Pra sentir o sopro do vento Me esparramando as melenas E na jornada do mundo Eu não puder Eu não puder Me esparramando as melenas E na jornada do mundo Eu não puder Eu não puder Eu não puder